Bom dia, irmãos Zéias! Deus abençoe o Senhor e sua família, nossos irmãos na audiência, que essa manhã seja uma manhã abençoada. Nós estamos aqui na casa de Mão Daniel, parte de sua família está aqui, daqui a pouco vai ter o culto e nós vamos dedicar esse louvor para todos os nossos irmãos. Amém? Deus abençoe, irmãos Zéias! Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei e os reis. Leve os reinos, este mundo seguiu as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem, Senhor, vem Jesus! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, 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 aleluia! Vem, Senhor, vem, Jesus! Contra índia chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vem, Senhor, vem, Jesus! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vem, Senhor, vem, Jesus! E as nações e os reis da terra com poder governará Sim, em paz e em santidade toda a terra leggerá Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim, encronizado, as nações vão desjulgar Todos grandes e pequenos, o juizão de encarar E os regridos triunfantes, em fervorão de cantar Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Tchau.